Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é dia de falarmos aqui sobre Vale. Sim, só nos últimos seis meses ela já caiu aqui cerca de 16%, porém aqui neste último mês ela vem se recuperando, deu aqui um aumento de aproximadamente 3%, sobretudo nos últimos cinco dias e na data de hoje também. Então a gente aqui vai tentar interpretar o que vem acontecendo, sobretudo aqui a questão de minério de ferro, também vamos dar uma olhada aqui em taxas de aluguel e locação, também vamos relembrar a nossa lista aqui das dez principais pagadoras de dividendos dos últimos 12 meses e também de 2024, e aqui eu quero estabelecer com vocês aqui uma tese em relação a Vale, IBOV e também commodities. Então são vários assuntos que eu quero estar aqui compartilhando com vocês, espero que vocês gostem, tirei proveito do vídeo que possa ser útil para vocês, tá bom? Então vamos começar aqui observando algumas notícias a respeito da Vale, né? A Vale está figurando novamente entre algumas recomendações, né? De compra, especialmente para alguns bancos, algumas casas de análise, opções de swing trade, também até alguns falando sobre day trade, mas o fato é que a Vale sempre é uma empresa geradora de dividendos, e isso não sou eu quem estou dizendo, é o próprio gráfico aqui, né? A gente tirou uma tabelinha das principais empresas pagadoras de dividendos, e a gente pode perceber que em primeiro lugar continua a Petro, segundo a Bradespar, vamos colocar assim, uma prima da Vale, né? Ou seja, uma holding do Bradesco que espelha a Vale, depois outra metalúrgica, né, que é a holding da Gerdau, depois em outra parte de mineração, CSN, né, a própria empresa, e aqui em sexto lugar, né, vem a nossa querida Vale, na verdade, sexto não, né, 1, 2, 3, 4, 5, quinto lugar. Então a gente pode observar que só nesses últimos 12 meses, a Vale já pagou cerca de 11,37% de dividendos, e nesses últimos seis meses pagou aqui R$ 4,44, né? Está perdendo para a CPFN, também está perdendo para a própria Petrobras, além de algumas outras, como CSN, Taesa, enfim. Mas hoje o nosso foco aqui é falarmos a respeito da Vale. Uma coisa interessante que a gente pode observar, o minério de ferro, em virtude de alguns estímulos, ele vem tentando se recuperar. A gente sabe que no começo do ano aqui, né, ele atingiu praticamente o seu máximo recente de mais de US$ 140 a tonelada, né, e a Vale trabalha aqui com um break-even, né, muito parecido com a CEMIG, até US$ 100 a tonelada. Porém, aqui a cotação, ela vem em queda, porém alguns solavancos de estímulos, sobretudo China, vem impactando um pouco aqui a commodity. A gente pode perceber que até nesses últimos dias, ela meio que teve uma alta interessante, e isso fez até mesmo puxando, né, o próprio Ibovespa e também a própria Vale, conforme podemos notar. Então, o que a gente consegue observar aqui nesse espectro, né, olha, esse espectro aqui de seis meses é muito parecido com o espectro do próprio, né, do próprio Ibov aqui, né, se a gente pegar ele na cor azul, né, a gente pode perceber o mesmo comportamento. Ou seja, o pico lá para janeiro, né, aqui, ó, lá para janeiro, né, de 2024, a gente vai registrar em Vale praticamente esse mesmo pico. Então, se eu pegar um gráfico dos últimos 12 meses, o pico exatamente em janeiro de 2024. O que eu quero colocar aqui nessa tese? Bem, o que a gente vai colocar na tese é que quando o Ibov vai bem, as commodities em geral vai bem, a Vale necessariamente vai bem. É claro que uma puxa a outra. Mas, por exemplo, a gente pode perceber, aqui eu trago um índice, né, na verdade é um ETF, que replica diversas commodities. Então, aqui tem desde óleo, desde grãos, desde minério, enfim. A gente pode observar o seguinte, as commodities passaram por um ciclo de baixa, ok? Um ciclo de baixa aqui, que a gente pôde registrar aí no começo do ano. O que que acontece? Esse efeito aqui, ele é sempre cíclico, né, é um efeito elástico. Então, a gente pode perceber que ela teve uma breve recuperação, uma certa consolidação, e tudo indica que agora está novamente se recuperando. É por isso que um índice como, por exemplo, do Ibov, né, que apesar de ter bastante banco, mas também tem Petro, né, muitas empresas de commodity, eles já se antecipam, né, e já começam também a ensaiar uma determinada subida. Então, o que é interessante aqui a gente observar, que a commodity, se você perceber aqui, o centro da alta, mais ou menos aqui o centro da alta, né, que o ciclo da commodity sempre antecipa o ciclo do Ibov, e do Ibov necessariamente, a gente fala em vale, né. Então, quando você quer observar, perdão, pegar aqui vale 3, né, Então, quando você quer observar, né, vale 3, né, quando você quer observar um pouco, né, sobre tendência, é sempre bom você avaliar os seus indicadores. E se eu atrelar mais um indicador aqui, como, por exemplo, o ferro, que são os contratos futuros do ferro, né, e esse daqui cotado lá na China, né, vamos pegar aqui os contratos futuros, vamos pegar aqui o F1, ó. Dá só uma olhada, olha, veja que interessante, veja que aqui, olha, você tem a subida do minério de ferro, consequentemente, você tem a alta em vale, você tem aqui uma subida mais, assim, acomodada na questão de commodities, e você tem necessariamente uma subida no próprio índice do Ibovis. Então, quando a gente analisa isso daqui, a gente pode tirar algumas conclusões, né. Tomem cuidado com índice, né, sempre observem primeiro a commodity, né, lastreada, e depois a empresa, né. Então, veja que existe uma lógica aqui de comportamento, existe uma escala de comportamento, é como se fosse um dominó. A primeira peça a cair é sempre a commodity, depois vem o índice, e depois vem a empresa, né. Então, isso a gente pode observar aqui, olha, parando mais ou menos, né, o mouse aqui, olha, e antecipando os eventos, quando a gente olha aqui para esse gráfico. Então, tudo isso nos ajuda a entender um pouco aí a lógica de comportamento de mercado. Outra coisa também que eu gosto de observar é o próprio aluguel das ações. Isso não é apenas eu quem estou dizendo, né. Recentemente, aí, o Barsi, é uma coisa que ele sempre fala, indicador de preço é aumento na quantidade de ações alugadas. Eu entro aqui no Invest Site, venho aqui em posições, e começo a observar aqui a Vale, né. Eu vejo aqui que nos últimos tempos, olha, uma vez que ela começou a subir a cotação, a quantidade de ações alugadas começou a cair. Agora, nesses últimos dias, eu tenho visto alguns contratos aumentando aqui, olha, em quantidade de ações alugadas. Então, saiu de 2%, atingindo 3%. Você fala assim, Bruno, mas é pouco, né, de 2% para 3%. Mas isso daqui, se você descontar controladores, ações que estão lá presas, né, com os controladores, e lembrando que ela só tem um ticker de negociação, são muitos contratos que estão sujeitos ao aluguel ou à venda descoberta, né. Então, um ponto de atenção aqui é que com a quantidade sendo aumentada de ações alugadas, você pode ter volatilidade no papel ou, então, causar um desequilíbrio no book de venda entre compra e venda. Essas quantidades de ações alugadas aqui, elas vão entrar em venda descoberta, né, VD, causando um desequilíbrio aqui no book, né, de compra e venda lá, né. Então, esse desequilíbrio pode causar bastante volatilidade ou segurar o preço. O importante seria isso daqui continuar caindo, né, continuar caindo, continuar caindo, diminuindo o efeito especulativo e contratos de aluguel destas ações, tá bom? Na contramão disso, se você quer ganhar um pouco mais, né, de proventos deixando as suas ações alugadas, você pode verificar também quanto que está o percentual de ações alugadas. Ó, vamos vir aqui em aluguel posições, vamos ver quanto que estão pagando de taxa de aluguel. Vou vir aqui, na verdade, em registro, ó, e vamos ver quanto que eles estão pagando de taxa. Olha lá, ó, não compensa mais alugar vale. Por quê? Porque nesse passado recente, ó, antes já chegou a ser, lá em 2023, 2,25. Hoje, se você deixar a vale alugada, você vai ganhar traço, 0,05. Então, hoje não compensa deixar as ações alugadas para você ter um duplo provento aí, tá? Eu até tenho dito aqui nos últimos vídeos que se vocês quiserem que eu traga uma lista das principais ações, né, que mais pagam taxa de aluguel para fazer um duplo provento aí para vocês, coloquem aí no campo dos comentários, a gente traz aí para vocês, tá bom? Outra coisa também que a gente tem que observar é a questão fundamentalista, né? Vamos ver se vale, está caro ou barato do ponto de vista de valuation, né, com os pais do Value Invest. Então, estou falando tanto de Benjamin Graham quanto também de Joe Greenbridge. Então, para isso, nós vamos usar aqui o nosso painel inteligente, já são mais de 420 acessos. Cada dia cresce mais o número de pessoas acessando. Então, se você quer fazer parte, né, da nossa sociedade do investidor consciente, né, a nossa SIC, eu vou deixar aí para vocês no campo da descrição e dos comentários o link para você poder adquirir este painel, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, veja como é simples. Eu vou vir aqui no ticker, vou colocar o código da ação, sempre em maiúsculo, vale 3, e vou ver se ela está cara ou se ela está barata. Olha que interessante. Para Benjamin Graham, a Vale, hoje, ela está cara. Apesar de ter um preço justo até 88,97, né, custando 62, ele acha que está caro pelo seguinte princípio, né, ultrapassou aqui o ágio máximo dele, que é 1,5, né, isso daqui está lá no livro Investidor Inteligente, e o PL está bem modesto, não ultrapassou 15. Só que aqui tem um ágio muito grande sobre Vale, ela já teve melhores preços, ok? Agora, para Benjamin Graham, né, então, perdão, para Joe Greenblatt, na verdade, o pai da Magic Formula, ele acha que está barato pela combinação de desconto da empresa versus lucratividade. Então, aqui, para ele, está barata, do ponto de vista que a empresa está descontada, de acordo com os múltiplos dele, e está entregando um retorno interessante. Normalmente, eu não gosto de investir em ações que são descenso, né, ou seja, que não tem um consenso entre os dois fundamentalistas. O que eu faço? Eu venho aqui, limpo o filtro, peço para escolher ações que são consenso, tanto barata de Benjamin Graham, quanto também de Joe Greenblatt, ok? Depois, o que eu faço? Como painel inteligente, eu faço um filtro de liquidez, pelo menos 50 mil de liquidez nos últimos dois meses, pagando pelo menos 6% de dividendos. Olha lá. E agora ele me traz uma lista de, pelo menos aqui, olha, 30 empresas pagando pelo menos 6% de dividendos. Tem aqui alguns que pagam 10, 9, 16, enfim. E que são baratas para os dois fundamentalistas aqui. Olha que interessante, olha. Tem ação aqui que está custando 20, podendo chegar a 40. Tem ação aqui que está custando 10, podendo chegar a 21. Tem ações aqui que está custando 4,30, podendo chegar a 10, pagando 8,7 de dividendos. Então, eu vou deixar aí para vocês o link, tanto na descrição, quanto também nos comentários, para vocês poderem acessar aqui, adquirir esse painel, tá bom? Pessoal, se você achou que esse vídeo agregou alguma coisa para você, não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.